Em uma das maiores ações de combate ao crime organizado no estado de Rondônia, foi deflagrada a Operação Persistere, no município de Vilhena. A operação, comandada pela Secretaria de Segurança Pública de Rondônia, mobilizou cerca de 80 policiais civis e militares, envolvendo diversas unidades de segurança, e foi considerada um golpe significativo contra uma facção criminosa originada na cidade. A Operação Persistere foi comandada pela Delegacia Regional de Polícia Civil de Vilhena, pelo Comando Regional de Policiamento nº 3 e pelo 3º Batalhão da Polícia Militar, contando também com importantes unidades, como a Secretaria de Estado de Finanças, a SEFIM, e a Secretaria de Estado da Justiça, a SEJUS. A operação também se estendeu para a capital, Porto Velho, e para outras unidades da federação, como o Estado de Santa Catarina e o Estado do Rio de Janeiro. No total, foram expedidos 41 mandados de prisão temporária e 12 mandados de busca e apreensão. Além disso, foram realizadas ações de sequestro de bens, resultando na apreensão de aproximadamente R$ 2,5 milhões e de uma Land Rover blindada no Rio de Janeiro, veículo que era utilizado pelo líder da facção. A facção criminosa, alvo de operação, que teve origem em Vilhena no ano de 2023, é acusada de uma série de crimes graves, incluindo homicídios, roubos, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Em 2024, suas atividades resultaram em uma onda de violência em Vilhena, o que motivou a intensa investigação policial que culminou na Operação Persistere. As investigações que resultaram na operação duraram oito meses, e a ação desta sexta-feira representa o ápice dos esforços das forças de segurança para desmantelar o grupo criminoso. A Operação Persistere foi nomeada a partir do termo em latim, que significa perseverar, simbolizando a determinação das autoridades em restaurar a ordem e a paz pública em Vilhena e nas demais regiões afetadas pelas atividades da facção. Com a prisão de diversos integrantes da organização e a apreensão de bens valiosos, as Forças de Segurança de Rondônia consideram a operação um passo decisivo na luta contra o crime organizado no Estado.